Bom dia Brasil, na ilha de Boipeba, se não jegue é uma mula, é filho de jegue com cavalo, quando cruza jegue com cavalo nasce mula que é estéreo, não tem filho, a mula quando é macho é burro, é o burro e a mula, são filhos do jegue com cavalo, isso é um minotauro, Então está registrado esse bom dia aqui nosso, é nois na fita, na ilha.